Bom dia, que Deus e os céus te guardem. Nesse dia eu vou orar por você. E a palavra que se apresenta para você hoje é a palavra Éfata. Me escute com bastante atenção. Você que está agora aqui, ao vivo, primiciando a Deus comigo e quer me acompanhar em outro momento. Eu estava me preparando para entrar aqui e orar e a palavra que Deus apresentou para mim foi Éfata. Aleluia. O Éfata de Deus. Prepare o teu coração. Creia. Coloque tudo que eu vou falar aqui no teu coração e não duvide. Porque a palavra que Deus traz para ti no dia de hoje é Éfata. Sabe o que quer dizer a palavra Éfata? Quer dizer, abre-te. Pois hoje não haverá. Não haverão empecilhos. Não haverão empecilhos. Não haverão trancas nem ferrolhos. Nada que prendam a tua vida. Não haverão empecilho no mundo espiritual que venha deter a sua vitória, a sua bênção de chegar. Enquanto você está aqui agora, em espírito e em verdade, ouvindo esta palavra, essa direção, o mundo espiritual está trabalhando. Está acontecendo um mover sobrenatural ao seu respeito. Vai tomando posse, vai acreditando. Você que está ao vivo agora, estamos na maior corrente de oração do mundo. E eu sou muito feliz por fazer parte disso. Preste bem atenção que eu vou te falar porque eu já vou orar. Daqui a alguns minutos eu já vou orar. A palavra de Deus, ela fala. Ela fala sobre um homem que era gago e surdo. A Bíblia diz que levaram ele até o Senhor Jesus. Ele era gago e ele era surdo. Ele não ouvia. E o Senhor Jesus tocou nos ouvidos dele. Aleluia. Tocou na língua daquele homem. E quando o Senhor Jesus toca nos ouvidos e toca na língua, o Senhor olha para o céu. Então o Senhor fala bem alto a palavra efata. Efata, como eu disse, quer dizer abre-te. Quando o Senhor Jesus disse efata, a Bíblia diz que o empecilho que havia na língua daquele homem saiu. E ele começou a falar desembaraçadamente. Escute isso aqui. O empecilho caiu por terra. O empecilho desapareceu quando o Senhor declarou o efata na vida dele. Eu quero declarar para a sua vida agora como um profeta. Você que está aqui ao vivo agora e quem me acompanha em outro momento não é à toa. Você não está aqui à toa. Você não faz parte desse mover à toa. Hoje, Deus manda te dizer que hoje, ele está trazendo o tempo do efata na tua vida. Eu vejo os empecilhos, aleluia. Eu vejo os empecilhos caindo por terra. Eu vejo os empecilhos da sua vida espiritual. Os empecilhos da sua vida sentimental caindo por terra. Os empecilhos da sua vida financeira caindo por terra. Vai dando um glória a Deus aí. Eu vejo os empecilhos da sua vida profissional. Os empecilhos nos seus projetos. Deus fazendo um por um cair por terra. Eu vejo o Senhor bradando o efata sobre a tua vida. Eu vejo o Senhor exclamando a palavra efata sobre a sua vida. Você viverás. Viverás um tempo do efata de Deus na sua vida, na sua história. Você crê nisso? A Bíblia diz que houve o encontro daquele homem com o Senhor Jesus. E aquele encontro mudou a vida daquele homem. Não é à toa que Deus fez você conhecer esse canal. Não é à toa que Deus fez, me colocou na sua vida para eu orar por você. Eu acredito, eu acredito que quando Deus... Escute isso aqui. Escute. Quando Deus quer livrar alguém, Ele tira pessoas de perto. Quando Deus afasta algumas pessoas de perto de nós, isso representa livramento. Quando Deus quer livrar alguém, Ele afasta pessoas. Quando Deus quer fazer com que alguém cresça, Ele traz pessoas certas. Ele traz pessoas certas para promoverem o crescimento em alguma área da vida daquela pessoa. Eu tenho certeza, sem medo de errar, que Deus me colocou na sua vida para eu ser profeta e para que haja crescimento. Principalmente na sua vida espiritual com Deus, que é o principal, sua vida com Deus. Depois na sua vida sentimental. Depois na sua vida familiar. Sua vida financeira. Em todas as áreas. Eu tenho certeza disso. E eu vou orar hoje. Para que o éfata de Deus comece a partir de hoje na sua vida. Você crê? Eu quero que você escreva aqui embaixo agora nos comentários. Escreve assim, seu primeiro nome e a frase. Eu viverei o éfata de Deus. Escreve aí agora. Escreve aí agora. Eu viverei o éfata de Deus. Pode começar a escrever. Se você não deixou o seu gostei, que é esse símbolo, clique em gostei. É sempre importante você fazer isso, tá? Porque aí o YouTube vê que você está mandando uma mensagem para ele. Mandando uma mensagem para ele que o que eu falo aqui não é algo ruim. Não é algo desrespeitoso. Então ele faz com que outras pessoas conheçam esse canal. E elas venham ser evangelizadas pelo poder de Deus. Não é verdade? E você que está aqui pela primeira vez. Prazer, viu? Deus te abençoe. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo. E você não está aqui à toa. Existem empecilhos na sua vida. Existem empecilhos na sua vida que Deus vai quebrar a partir de hoje. Venha para o mundo espiritual. Venha buscar Deus sem envolver religião. Aqui tem católicos, evangélicos, espíritas, candomblessistas. Aqui eu não falo de religião. Para mim, a sua religião não importa. O que importa é que do outro lado desse aparelho tem um filho de Deus. Uma filha de Deus que ele escolheu. Que ele ama e que ele quer cuidar. Pra mim é o que você é. Você é minha ovelha. Uma filha de Deus. Um filho de Deus. Quando alguém pergunta para mim. Qual é a melhor religião? Eu não falo que eu sou evangélico. Eu sou cristão. Não falo isso. Eu falo a verdadeira religião. E a melhor religião. É amar Deus e ajudar o seu próximo. Pronto. Essa para mim. Na minha concepção. É a verdadeira religião. Eu quero que você se inscreva no canal. Não paga nada. É gratuito. Para que sempre que a partir de hoje. Eu entrar aqui ao vivo. O YouTube mande uma mensagem para você. Tá certo? Você vai clicar aqui embaixo na palavra inscrever-se. Só clique. Aperte na palavra inscrever-se. Depois vai aparecer o símbolo de um sininho. Você aperta também. Depois vai aparecer a palavra todas. Você também aperta. Só isso. Pronto. Se você clicar na palavra inscrever-se no passo a passo que eu dei. Já vai se inscrever. E vai ser só vitória. Eu quero falar também para as minhas ovelhas. Que estão fazendo. Estão enviando suas ofertas. Seus dízimos. Já começamos a comprar. Eu gosto de mostrar. Eu sou assim. Eu gosto de mostrar. Eu quero que vocês vejam. Eu quero que vocês acompanhem. Porque isso também vai colocar esperança e fé no teu coração. Algumas ovelhas falaram assim para mim. Bispo. Falaram para mim. Ontem. Não precisa. Nessa madrugada. E ontem também. Não precisa o senhor mostrar as notas que o senhor compra. Os alimentos. Precisa sim. Precisa sim. E vou explicar porquê. Existem muitas pessoas que não querem mais buscar Deus. Porque alguém. Usando o nome de Deus. Usando o nome de Deus. Porque Deus não falha. Deus é perfeito. Mas existem pessoas sem caráter. Que usaram o nome de Deus. E brincaram com a fé de algumas pessoas. Por isso elas não. Elas. Elas. Pararam de buscar Deus. Infelizmente. Elas não entendem. Que Deus. Não tem nada a ver com o erro de algumas pessoas. Então eu. Mostro. Sim. Eu preciso fazer isso. Eu gosto que as pessoas vejam. Você que está fazendo sua oferta da multiplicação. Sempre que você fizer esse mês. Toda a oferta que vocês enviarem. Tanto aqui pelo YouTube. Como pelas contas da igreja. Que está aqui no primeiro comentário. Quanto pelo PayPal. Que é um aplicativo. Quanto pelo Pix da igreja. Toda essa oferta vai ser transformada. E vou comprar alimentos. Há quatro meses atrás eu fiz isso. E eu consegui comprar mais de 100 mil reais de alimentos. Quem tem de quatro meses para lá. Me seguindo você viu. Está aqui. Compramos ontem. Aqui tem quase 10 mil reais. Aqui tem quase 10 mil reais. Porque não sei se dá para você ver. A data de ontem. É muito pequenininho aqui. A data de ontem. Dia 9. Dá para você ver? Não sei se dá para você ver. Data de ontem. Dia 9. Mas eu fiz o vídeo dos alimentos. Vários carros com alimento. Está no meu Instagram. No meu Stories. Pode ir lá olhar. Tá bom? E vamos continuar comprando. Eu creio que vamos. Eu estou com o galpão lá. Fechado lá. Esperando. Já entrou. Esses alimentos já estão lá. E eu creio que vamos encher. Vamos encher esse galpão de alimentos. E Deus vai te abençoar. E já começou a ter testemunho. Olha aqui que testemunho forte. Uma ovelha mandou para o meu Instagram. Está lá no meu Instagram. No meu Stories. Ela botou assim. Bispo, eu fiz ontem a oferta para os alimentos. Como o Senhor falou. Hoje recebi um aumento de 25% do meu salário. Eu estava precisando muito. Estava há dias desesperada para pagar minhas contas. E Deus foi muito fiel. Agradeço a Deus por ter colocado o Senhor em minha vida. Sou do... Agora aqui eu não sei se é Paraná ou Pará. PR. Sou do PR. Estou muito feliz. Obrigado a Deus. Aqui foi o primeiro testemunho que já chegou desse propósito. Porque a Bíblia diz que aquele que acolhe ao necessitado, o Senhor livra no dia mau. Às vezes... Às vezes não. Às vezes... Não vou falar às vezes. Sempre que você faz um propósito desse. E esse propósito, essa oferta que você faz para a obra de Deus, vira socorro para alguém. Isso potencializa uma vitória muito maior do que você imagina na sua vida. Porque isso chama-se a lei da semeadura. O que o homem plantar, o homem colherá. Amém? Então, estou orando por quem está na campanha da multiplicação. E sempre que você fizer sua oferta esse mês, fale para Deus. Senhor, multiplica na minha vida. Vai vir em bênçãos para todas as áreas da tua vida. Amém, ovelha querida? Agora eu vou orar pelo éfata de Deus na tua vida. Levante uma de suas mãos. Diga assim, ó. Eu viverei. Diga, eu viverei o éfata de Deus na minha vida. Vamos orar agora. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pai querido e amado. Eu estou agora em oração, formando uma grande corrente. Aqui, meu Pai, no Brasil, o sol nem apareceu ainda. Na maior parte dos lugares, das cidades. E olha quantas pessoas estão aqui agora, ao vivo, te buscando. E outras que estarão em outros momentos. E quantas pessoas agora estão em outros países. Meu Deus, filhas e filhos do Senhor. Aqui, orando e te buscando. Pai, nesse momento, eu quero declarar que os empecilhos começam a cair por terra. Aleluia. Os empecilhos da vida sentimental começam a cair por terra. Os empecilhos da vida familiar começam a cair por terra. Os empecilhos da vida sentimental, familiar, financeira, física, projetos, sonhos. Todos os empecilhos dessa vida caem por terra. Tudo que parava, tudo que travava, tudo que trancava, tudo que não deixava a tua filha avançar. A tua filha crescer, cai por terra nesse momento. Eu declaro, aleluia. Aleluia. Eu sinto a tua presença aqui, Pai. Eu estendo a mão para você agora e declaro. Na sua vida espiritual, receba o éfata de Deus. Na sua vida sentimental, receba o éfata de Deus. Na sua vida familiar, receba o éfata de Deus. Na sua saúde, receba o éfata de Deus. Em todas as áreas da sua vida. Levante uma das suas mãos e diga assim comigo com muita fé. Diga assim, eu recebo o éfata de Deus em todas as áreas da minha vida. Feche a mão agora e diga assim, eu tomo posse em nome do Senhor Jesus. Levante o copo com água para o céu. Pai, consagre esta água, Senhor. Com teu poder, com a tua unção e espírito. Quando a tua filha, tua filhinha, Pai, o teu filhinho amado, tua filha amada, que o Senhor tem cuidado, que o Senhor tem guardado, que o Senhor tem protegido, quando ela beber desta água, quando ele beber desta água, Pai. Que esta água venha ser força, venha ser unção, venha ser refrigério, venha ser paz, venha ser socorro bem presente. Eu consagro esta água em nome do Senhor Jesus. Ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje e amanhã, e para todos sempre, e você diz amém, diga glória a Deus. Beba desta água agora, ovelha querida. Beba desta água. Beba. Aleluia. Glória a Deus. Depois que você beber, faz assim, ó. Respire fundo. Bebeu, respire fundo. Seu dia hoje vai ser uma benção. Está chegando para você a partir de hoje, o tempo do éfatá de Deus. Amém? Quero pedir a você que me marque nos seus stories do Instagram, deixe um depoimento lá, o que essas orações têm feito na sua vida, tá bom? E também eu quero que você compartilhe. Eu quero que você compartilhe essa oração com 33 pessoas. Comece pelas pessoas que você nunca compartilhou uma oração minha. Faça isso. Quero também abençoar você que sempre compartilha as orações em grupos, em vários grupos do WhatsApp e também, como é que diz, nas comunidades do Facebook, né? Vocês que têm comunidades no Facebook, páginas no Facebook, compartilhe também. Tá bom? Ó, receba meu abraço nesse dia. Eu me abraço agora como se eu estivesse dando um abraço forte em você, minha ovelha querida. Creia. Fique feliz. Fique bem. O éfatá de Deus está chegando. Tudo vai dar certo para você, viu? Beijo, um abraço. Até as 18 horas. Compartilhe. Tchau, tchau. Obrigado.